Quem abriu a noite de canto foi Henriette Bellin. Roberta Lima cantou uma música que fez em parceria com Vanessa Nunes. Em seguida, a cantora Vanessa Goss soltou a voz com a música de Claude Joseph. Já a cantora Heloísa Costa escolheu uma canção já conhecida nas vozes de Edith Piaf e Zaz. A candidata Amora Valente cantou um dos maiores sucessos de Patrícia Kras. Marcel Lima representou o público masculino e cantou a música La Mer. Lorena Nobre escolheu a música Jeve, que tem um estilo Jay bem animado. Logo em seguida, Naline Menezes interpretou a linda canção de Michel Berger. A cantora Célia Gil fez uma linda interpretação de um clássico de Edith Piaf. Evelyn Silva apresentou uma canção de Jacques Prévet. Patrícia Sandes encerrou a noite e também apresentou uma canção de Edith Piaf. Esse é um dos momentos mais esperados por aqueles que vieram fazer parte do festival de canção da Aliança Francesa. É hora de saber quem é o grande vencedor da noite, que vai participar da etapa final em Porto Alegre, em novembro deste ano. Esses três serão os vencedores e um deles participará da final que será realizada em Porto Alegre no dia 30 de novembro. E, na ocasião, ele vai disputar com outros candidatos o sorteio, o prêmio, o grande prêmio, na verdade, que é uma viagem para Paris com acompanhante. É super importante porque coloca Aracaju num circuito regional e nacional de um festival que hoje se projeta cada vez mais. E a gente entende como difundar e aumentar a importância que Aracaju se insira nesse circuito e que fortaleça cada vez mais esse diálogo entre as culturas, esses intercâmbios culturais. E a grande vencedora da etapa regional do festival é Naline Menezes, que é cantora lírica. Muito emocionada mesmo e muito feliz por representar Aracaju, por representar Sergipe, lá na final do festival da canção francesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.